Venha, senta aqui Se põe na comunhão Pois já desceu do céu Uma revelação Vinda de Deus Onde foi que eu errei? Foi que eu sofro antes assim Sei que tu estás Para quem pedir perdão Se é só tu quem pode dar Não é preciso mais chorar Jesus vai te abraçar E com sua mão Ao céu vai te levar Sim, Ele vai levar E vitória tu terás Venha, senta aqui Se põe na comunhão Pois já desceu do céu Uma revelação Vinda de Deus Onde foi que eu errei Por que eu sofro Diz que tu não Que tu não possas Se põe na comunhão Jesus vai te abraçar E com sua mão Ao céu vai te levar Sim, Ele vai levar E com sua mão E vitória tu terás Amém. Não é preciso mais chorar, Jesus vai te abraçar, e com sua mão, o céu vai te levar, sim, ele vai levar, e vitória tu terás. Amém.